Quero estar nos preços da era daqui a pouquinho Pois eu sigo muito no lado sozinho Dentro desse carro, eu vou dar o outro dia Ei, coiola, não vou mais segurar a vaca, então eu vou ver Ei, coiola, não vou mais segurar a vaca, então eu vou ver Ei, coiola, a vida que eles foram sem nos cancha A vida que eles foram sem nos cancha